A possibilidade de nós e do judiciário fixar medidas restritivas de direitos para dar cumprimento a obrigações ou dar cumprimento a decisões judiciais. Por exemplo, suspender CNH, apreender passaporte, proibir de participar de concurso público, proibir de participar de licitação, apreender cartões de crédito. Então, todas essas são medidas coercitivas, chamadas atípicas, que têm sido adotadas para dar cumprimento a obrigações de pagar quantia para aqueles devedores que não cumprem as decisões judiciais. Então, a nosso juízo, isso tem que ser bastante ponderado, porque todas essas medidas, elas são qualificadas como penas restritivas de direito. E no Brasil, a gente tem uma garantia fundamental na Constituição, que nenhuma pena pode ser aplicada sem prévia previsão legal. E o que nós temos hoje no direito processual civil, é que os juízes estão criando penas que não estão previstas na legislação. Porque para aplicar essas restrições de direito, que são penas qualificadas como tal no nosso sistema, é preciso que a gente observe o devido processo legal. E o devido processo legal, eu tenho que abrir um processo na área criminal, por crime de desobediência, tenho que fazer avaliação se houve um crime de desobediência, se pode aplicar a sanção penal para depois eu substituir por essas restritivas de direito. Então, o caminho é longo para nós podermos fazer isso de modo banalizado no processo civil de um devedor que não paga, por exemplo, a fatura do cartão de crédito. Esse momento inicial em que a gente tem um novo código e que nós temos técnicas novas, eles vão exigir a interpretação para uma construção. Então, esse é um tema polêmico e na minha visão, essas medidas judiciais que estão sendo aplicadas por alguns juízes, se apresentam ilegais. Eu acho que mais que até uma ilegalidade, a gente teria uma inconstitucionalidade. E se a gente for analisar, a gente vê que a gente tem um problema mesmo, como você trouxe, de uma morosidade na fase de execução. E um quantitativo represado, um congestionamento muito grande agora nessa fase de execução. E isso vem fazendo com que a gente pense mecanismos para tentar resolver esse estado caótico das coisas que se revela na fase de execução. E que é muito frustrante, você ganhar, mas não levar. Então, o judiciário quer dar uma resposta para isso. Só que a resposta tem que ser pela via adequada, respeitando direitos e garantias fundamentais. E eu não posso ceder à tentação de retroceder no tempo, retroceder na história, para restringir direitos a pretexto de cumprir obrigações. Há uma desproporção e acho que o judiciário tem um grande desafio e nós advogados também temos um desafio de não permitir que essa situação se consolide em prol de cada um e de cada cidadão brasileiro.